E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação de mapa aí para o seu GTA San Andreas. Agora o Jeffers Harley retexturizado, uma localização nova aí do GTA San Andreas, que foi compartilhado pelo Ryzen, acho que é até ele que está mandando mensagem aqui para mim, é ele aí, depois eu vejo. E eu já fiz o download e já adicionei aqui na pasta do mod Loada e vou demonstrar no jogo para vocês verem como fica. Então vamos lá, iniciando aqui um novo jogo, então dá para ir até a pé lá, a localização, é mais, cadê? Por aqui assim, eu acho que é aqui. Vamos a pé lá, você já vai iniciar um novo jogo, tá vendo? Você vem direto por aqui, sobe a escadinha, só ir direto. Vamos ver se eu marquei certo, logo mais à frente você já vai ter acesso, você passa a igrejinha que tem aqui. E é este outro quarteirão mais à frente que já vai estar uma nova retexturização aqui, bem no estilo do Insanity ou Insane. Aqui já tem umas texturas novas que também pegam aqui, mas o local mesmo é aqui, temos aqui novas texturas, aqui a entrada do beco retexturizado novo, as novas taubas de madeira aqui, que está muito legais, em alta definição, bem no estilo as modificações anteriores do Ryzen aí. Como eu disse, eu acho bem legal esses detalhes feitos na estrutura 3D, né, como um buraco aqui na estrutura da madeira, para deixar bem mais realista. Aqui também, e tudo muito bem diferenciado. Aqui a entrada do beco, por exemplo, deixa eu até marcar, marquei certo aqui no mapa, olha a localização aqui. Tá, então, é esse beco aqui, ó, todinho, tá? Pertinho aí, quando você inicia, você já pode entrar pelo beco aqui, e você vai ver aqui, ó, novos grafites, e pichações, vegetações, estilo do projeto Insanity, e tudo mais, eu estava conversando com ele, com o autor Ryzen aí, né, ele trabalha sozinho, ele fez sozinho, não teve ajuda de ninguém, mas se alguém manjar fazer alguma coisa do tipo e quiser ajudar ele a modificar umas partes maiores, né, porque, praticamente, essas edições são como teste, uma espécie de beta, né, para ver se, como ficaria o GTA totalmente retexturizado, partes por parte, porque é muito trabalhoso fazer esse tipo de retexturização, como já está aqui, uma parte bem retexturizada, tá? Se vocês adicionarem essa modificação e ficar meio que dando um lag, vocês podem tentar ajustar o vídeo, ó, o avançado, e diminuir a qualidade aqui, ó, o Visual FX, coloca no baixo, tá? Para deixar mais leve, se caso der lag aí no seu PC, no seu GTA, deixe sempre no baixo, eu sempre falo isso em todas as modificações de mapa que você fizer aí, então, continuando aqui, ó, esse tipo de modificações de mapa é bem trabalhoso, tá? Ele se concentrou mais aqui nessa parte onde eu estou, bem aqui, olha aqui a marcação do local, e, automaticamente, as texturas daqui pegaram em outras regiões, tá? Ele só não modificou essas casas aí, porque, é, como eu disse, é o tempo, é muito pouco para fazer testes, né, e tá, então, iniciando, pegando as manhas, né, ele tá aprendendo, usando o vídeo lá do Ezequiel, como tutorial, e por aí vai. E, aos poucos, junto com, com o Kay Hay, lá também, parceiro do canal, todo mundo é parceiro do canal, né, porque eu sempre converso com eles antes, e eles mandam para mim, os links, conforme eles vão fazendo, aí, quando eu estou disponível, eu vou compartilhando. e olha só a sujeira no chão, as texturas de GTA V, que ele utilizou, a maioria, temos aqui grafite, ó, essa madeira já tá diferente, que tem umas sujeira branca, na parede, muito legal, muito perfeito. Eu tô utilizando sempre, aqui, aquele MMGE3, do Mighty Mike Fly, que também me disponibilizou, aqui, já com uns esquemas, que eu posso estar até ajustando, agora, para poder funcionar, em Full HD, para demonstrar os vídeos aí, para você, tá? Esse pessoal aí, eu vou dar uma dica, se vocês for ficar compartilhando, em seu site, ou blog, ou em qualquer outro lugar, vocês podem compartilhar, mas faça como eu faço, tá? Mantenha o link, original de download dele, dos autores, sempre. Então, vou deixar na descrição, o link direto, lá para o GTA Inside, a única coisa que eu utilizo, é aquele encurtador de link, que eu utilizo, para, para mim também, ter uma ajuda, para o meu canal, é pouco, Aquele negócio, dá muito, muito, muito pouco, de lucro, esse, esse meu esquema aí, de você ter que esperar, os 5 segundos, da página, é pouco, mas ajuda, né? Então, a única coisa que eu faço, é isso, eu coloco no encurtador de links, e, aí, espera 5 segundos, espera o, acabou, 5 segundos, clique em fechar propaganda, e já era, só isso aí, mas o link vai direto, para o download do autor, tá? Todo mundo já sabe, que eu faço isso aí, então, eles permitem, agora, criar um novo link, de download, você fazer um download, desses, arquivos, criar um novo link, para, ter um, para o seu próprio, provedor aí, qualquer coisa, eles não permitem, tá? eu sempre falo isso, nos meus vídeos, quem acompanha, no meu canal, sempre falo isso, tá? Se você é novo, então, vocês já estão, vendo aí, já estou avisando, tome cuidado, para não levar, nenhuma, nenhuma reivindicação, aí, de direitos autorais, aí, porque fica chato, o cara se mata, para fazer uma retexturização, ó, presta atenção, olha só que bacana, ele colocou uma estrutura, e uma textura, aqui, ó, no buraco, você vê que tem lama, aqui, no buraco, aqui, a textura da lama, a planta crescendo, olha o trabalho, o cara teve aqui, ó, uma pequena parte, mas, teve um trabalhão, né? Para a pessoa, ir lá, pegar o link, de download, dele, para ter, praticamente, uma espécie, de lucro próprio, daí, é difícil, meu único, único lucro top, que eu tenho aqui, no meu canal, é os links, aí, um encurtador de links, do short, lá, não sei o que, das quantas aí, que o pessoal já conhece, mas, eu preciso de uma ajuda, para poder continuar, com o canal, e a única coisa, que eu faço, é isso, mas, eu compartilho, o que deras, compartilho, aí, sem problema nenhum, conforme o meu tempo, sem problema, sempre pedindo, permissão, para os autores, e tudo mais, olha aqui, ó, as paredes, como está bacana, e isso, não é só o dele, eu sempre falo, Marty McFly, ou aquele amigo, do Marty McFly, que está trabalhando, com ele, o, 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 ele já me avisou para dar essa dica para vocês aí né procurem colocar sempre o link deles se vocês quiserem usar o encurtador igual eu faço vocês usem mas mantenha sempre no site dele que eles não gostam de outros sites ou blogs que ficam utilizando para uso próprio praticamente pega o download deles e sem a permissão nem nada e tá aí galera muito bacana e bem retexturizado se você tiver um inibir séries mais realista olha só pode deixar muito bonito seu gta san andreas beleza então é só adicionar direto no mod loader não tô conseguindo subir aqui aí que ele já vai iniciar aumenta a prioridade pode colocar todos os projetos que eu já compartilhei nos vídeos anteriores dele junto com o do quei rei lá tá todo mundo junto aí nos esquemas de personalização e já era só tome cuidado aí mesmo não ficar criando novos links de download querer pegar o download dele medir colocar num provedor lado média feira e não for charred em qualquer outro provedor sem a permissão deles que aí fica chato mesmo né aí fica que nem o a deixa pra lá vai falar do marty macfai lá que eu dei aí o pessoal aí mas deixa quieto beleza então galera então fui e aí e